Os benefícios previdenciários acima do valor do novo salário mínimo serão reajustados em 6,08%. O reajuste é referente à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O reajuste do salário mínimo vai beneficiar 311 mil aposentados e pensionistas que em 2011 recebiam pouco mais que o mínimo e ficavam de fora do piso previdenciário. A Previdência também divulgou as novas alíquotas de contribuição do INSS dos trabalhadores, empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Quem ganha até R$ 1.174 pagará 8% de imposto. Para quem ganha entre R$ 1.174 e R$ 1.958, a alíquota será 9%. Os que tiverem salários a partir de R$ 1.958 até R$ 3.916 pagarão 11% de tributo. Os novos valores são relativos aos salários de janeiro e devem ser recolhidos em fevereiro.